Quais nomes você colocaria nos filhos? Eu jamais vou dizer aqui, porque daqui a pouco tem amigo botando e vou ficar com a raiva. Queria ver Lua e Leandr atuando juntos. A gente vai fazer isso uma hora, Lua. Filme de comédia, tá falando aqui. Vamos, vamos, vamos sim. Já temos até o plot. É verdade, eu escrevi um... Temos até a história. Eu escrevi um... Eu tenho argumentinho, ele já pronto. Argumentinho não, tá até bom. Lê o box de perguntas. Como é que é o box de perguntas, gente? Quem disse eu te amo primeiro? Não sei. Quem disse eu te amo, Lua? Foi eu ou foi você? Acho que fui eu. Porque você já amava e ficava quieta. Você amava e ficava quieto? Eu... Lógico que eu sei disso. Acho que eu falei primeiro. É, se dá bem agora, não. Lua, minha amiga, disse que você tem voz de princesa da Disney. Perguntou se você já dublou alguma delas cantando. Ah, eu queria, sabia. Chamem a Lua, se tiver algum diretor de dublagem assistindo. Como foi o pedido de namoro? Gramado. Não, Gramado foi o primeiro. Ai, não precisa ficar minha perna aqui. É, Gramado. A gente foi lá pra lançar meu filme. Lua foi comigo. Eu pedi namoro lá. A Lua quer filho pra ontem. É, mas a gente ainda precisa ajeitar algumas coisas. É, infelizmente, talvez eu consiga ver o filme porque não vai vir pro Piauí. Pô, mas o Piauí é um lugar muito que eu tenho vontade de ir, sabia? Eu não conheço. Queria muito ir. Eu gosto muito do Nordeste. Você gostou de fazer rebeldes, Lua? Gostou, Lua, de fazer rebeldes? É a vez de 10 mil que te perguntam isso? E na época que a Lua fazia rebelde, eu fazia morando sozinho. Eu ficava mandando chamar ela pra participar, pra ver se eu conheci ela. Tipo assim, qualquer jeito de conhecer ela direito. Aí eu pedia pra ela chamar. Mas ela sempre tava ocupada, tipo, tava contratada. Não podia, que era Multishow, Globo Satina e Record. Eu tentava de todas as formas. Inclusive, quando a Lua estreou... Ah, isso aí é uma história boa. Quando a Lua estreou aquela peça com o Igor, Primeiro Sinal, que era meu amigo. Ainda é essa, mas isso na época era o amigo que era próximo à Lua. Lua, sai do celular. Saiu. Saiu. E aí o Igor mandava mensagem falando assim... Leandro, vem ver no ensaio da nossa peça, Primeiro Sinal. Eu dizia, com certeza, Igor. Diz uma coisa, a Lua tá namorando? Aí ele dizia, tá. Eu dizia, tá ótimo, eu vou no ensaio. Nunca fui. Aí da época ele falou, se lê, vai estrear o primeiro sinal da nossa peça. Aí o Lua vai assistir a nossa estreia. Eu falei, Igor, com certeza. E a Lua tá namorando? Aí ele dizia, tá. Eu falei, tá ótimo, nunca fui na estreia. Aí a peça ficou em cartaz no Rio. Ele lê, a gente tá ficando em cartaz no Rio. Tá, pô, acho que tá tão legal, vou gostar tanto que você vai. Eu falei, pô, Igor, eu tô com muita vontade de ver mesmo. Eu vou sim, com certeza. Vem cá, a Lua tá namorando? Ela dizia, tá, eu nunca fui na peça. Aí eu tava em São Paulo. Era muito namorado. Era muito namorado. Não, era o mesmo namorado anos. Era o mesmo anos. Mas aí você tem que viver a fila, né? Pra aquela antes. Isso aí, um só longo. Mas é um que eu adoro. Aí eu tava em São Paulo uma época. Aí o Igor me mandou a mensagem. A peça estava em São Paulo um dia. Eu mandei, ela mandou pra mim, o Igor mandou. Leandro, estamos em cartaz de São Paulo com o primeiro sinal. Talvez seja a sua última chance de assistir, que depois a pessoa vai ser de cartaz. Aí eu falei, Igor, poxa, é verdade, eu tenho muito que ver. A Lua tá namorando? Aí ele falou assim, não. Aí eu falei, tá ótimo. Aí eu fui. No mesmo dia. Não, no dia seguinte. Aí eu fui. Tá, acho que ele é um. Aí eu fui depois falar no final. E no camarim fiquei um pouco tímido, porque ela tava ali meio conversando. Falei, o que que eu vou falar? Mas aí a gente foi jantar, né? A gente foi jantar, tomou uma cerveja, conversar, bater papo. Aí quando foi ver. Não, ele é todo tímido. Ai, será que eu vou? Ai, será que eu deixo pra procurar ela no Rio? E passear. Falei logo. Deixa pra amanhã o que pode fazer hoje. Ó, primeiro.